Quando o meu amor chamou por mim Eu já não sei se foi Eu já não sei se foi A minha mãe Quando o meu amor chamou Ela me chamou Quando o meu amor chamou Ela me chamou Quando o meu amor chamou Ela me chamou Ela me chamou Onde eu fui feliz Onde eu fui feliz No coração Eu fui feliz Eu fui feliz Ela me chamou Eu a mãe Eu fui feliz Eu vim Eu vou estar 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 Música 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 Música